Pacientes foram submetidas à intervenção com a colocação da bandagem. 15 pacientes fizeram parte do controle, tá? E desculpa, eu mencionei que seria 7 dias não, elas ficaram em média 5 dias com a bandagem, né? Porque algumas pacientes não suportaram, então não suportaram aplicar novamente. Mas o método da pesquisa era para, em 3 dias, trocava-se a bandagem e reaplicava para ficar mais 3 a 4 dias. Se algumas pacientes não suportaram, então por isso que a média no final ficou de 5 dias. Então, o que foi observado nesse estudo é que pacientes que desenvolveram seroma no grupo em que utilizaram a bandagem foi uma porcentagem de 57% e no grupo controle foi 73%. Não tem esse valor significante quando fazem os cálculos estatísticos.